Bom, nós fizemos aqui um olhar especial com o Renato Bueno, que trabalha com tecnologia assistiva, que ficou muito feliz de saber da consulta pública de Osasco, Viver Sem Limites, que prorrogou o prazo para a gente participar, dar suas opiniões. A informação é importantíssima, tem que participar. Isso, até o dia 15 de julho você pode entrar no site da Prefeitura de Osasco e ir lá, Viver Sem Limites, Osasco, dar sua opinião, dividido em quatro eixos, educação, é importante a educação? Fundamental, um país não se faz sem educação. Isso. Saúde? Não tenho o que falar também. Acessibilidade? Temos que chegar lá. Isso. E inclusão? Fundamental também. São eixos importantíssimos. É isso aí, gente. Participe.